Fernando, como que nasceu a poltrona mole? Na verdade, o que nasceu primeiro foi o sofá. O Otto Supakoff, esse fotógrafo que na época tinha já um renome internacional ligado à moda, produção de fotografia para a moda, ele pediu ao Sérgio Rodrigues que criasse um sofá que ele se sentisse um sultão, que ele se refestelasse no estúdio. Então, esse briefing o Otto deu de presente para o Sérgio e o Sérgio criou realmente esse sofá para a pessoa se atirar, para se sentir no máximo conforto, no máximo da descontração. É a primeira peça mole que foi fabricada. Então, esse daqui é o protótipo 001. Esse aqui é o... É, esse é o nascimento do sofá mole. E como vocês tiveram acesso a essa rinique? Essa peça teve no acervo do Sérgio uma vida inteira, ficava como um objeto até na... Escultural, né? Escultural da sala dele. Eu vejo também o sucesso que fez, que estavam fazendo, que estava fazendo lá em Nova Iorque. O meu trabalho antigo, vamos dizer assim, eles chamam de vintage. Quer dizer, trabalhos da década de 50, 60 e o início de 70, alguma coisa. Mas eu diria 50 e 60. Está tendo uma consideração bastante razoável. Tanto assim que eles já estavam produzindo. Esse pessoal da Tribeca, que tem lá a galeria, a galeria com meus móveis, não só meus, mas do Terreiro e do Zanini, eles já tinham descoberto o meu trabalho há algum tempo. Primeiro como uma estrutura toda retilínea, corda, colchão de crina, e depois a coisa foi evoluindo para essas formas arredondadas, mais complexas, para sessões ovaladas, enfim. E esse grande almofadão que realmente trouxe algo de novo para o mobiliário no mundo. Foi um apelido que surgiu dentro da fábrica, entre os funcionários. E aí um dia ele ligou para a fábrica de manhã, querendo saber alguma coisa, e a pessoa que atendeu lá falou Sérgio, o Duque tirou o selo da Mole. Quer dizer, o Duque, que era o cachorro, estreou a poltrona Mole, só que ele não conhecia por esse nome. E aí ele percebeu que os funcionários já tinham batizado de Mole, e percebeu que esse era o nome para ser da poltrona. Nada diria melhor sobre essa poltrona do que Mole. Então, na verdade, Mole foi o apelido que o pessoal da fábrica deu para aquela poltrona, que até então era uma sigla, né? É, até então era P.O.A. 12. E o Sérgio era muito sensível a essas contribuições também. Tem um caso, que é folclórico, e eu vi isso do próprio Sérgio. As fotos do lançamento foram feitas, se eu não me engano, no Leblon? As areias da praia do Leblon. Exatamente. Na maré baixa. Isso. A sessão começou na maré baixa. Aí, lá pelas tantas, a maré subiu. E aí, molhou os móveis todos. E tem, acho que, uma foto do Sérgio pegando o móvel chacal. Não, é uma foto clássica que foi publicada no dia seguinte nos jornais, ele está em cima de uma pedra, assim, tentando não molhar os pés. Mas as peças estão já, não imersas, mas dentro da água já, né? E o título da matéria é espetacular, né? Arquiteto faz oferendas em emajá, alguma coisa assim, né? É, foi, eu não lembro exatamente como era a notícia, mas era, assim, uma notícia fazendo uma brincadeira com essa sessão de fotos, né? Ele dizia que tinha peixe dentro do almofadão, tudo isso era uma brincadeira, que o Sérgio gostava muito de contar a história e de acrescentar, não por vaidade nem por nada, Mas era pela própria, é, para a história mesmo ficar mais divertida. Ele tinha um approach de vida, assim, tão de descontração, que era uma brincadeira mesmo. Às vezes acrescentava um detalhe realmente pela história, né? O que era para ser uma tragédia acabou virando um fato que ele adorou, na verdade. É, certamente, não, e deu uma foto clássica do Otto retratando o Sérgio de costas com a mão ali, preocupado com as mãos. Realmente é aquela coisa que dá errado, mas dá muito certo depois, né? Uma peça que, desde os primeiros moldes, desde as primeiras ideias e o decorrer da história inteira dela, ela teve um brilho extra, né? Que explica, talvez, um pouco dessa, não vou falar uma unanimidade, mas dessa repercussão gigantesca que esse produto tomou, né? E explica, eu acho, que toda a história do Sérgio, porque, para mim, tem duas coisas absolutamente centrais na história do Sérgio. Uma é a importância do desenho, como o desenho foi uma grande força expressiva na obra dele. Outra coisa que, para mim, é o grande ensinamento do Sérgio, é de que ele sempre, tudo, tudo que ele fez na vida criativa, tinha uma conexão afetiva. Ele fazia porque ele acreditava, porque ele amava o que ele estava fazendo, ele fazia com uma dedicação, com amor, com empenho, com dificuldade, com facilidade, não importa. Mas ele tinha uma grande conexão afetiva com aquilo que ele fazia. Ele fazia, realmente, com paixão. E, para mim, essa é a maior lição da obra do Sérgio Rodrigues. Câmera rodando. Estão, realmente, avançando bem e criando alguma coisa, também, com pinta de Brasil. Eu chamo pinta de Brasil, o que tem alguma coisa da cultura brasileira, usando a madeira brasileira, certos detalhes, certos detalhes que formam a tradição, a tradição mobiliária brasileira também.